Olá, estamos aqui de volta a mais uma aula no EducaLive e para esta aula nós iremos tratar do seguinte assunto Conjunções Subordinativas Na aula anterior nós falamos das conjunções coordenativas Esta, ela vai ligar orações onde uma vai depender da outra para que possa existir Então, essa conjunção subordinativa vai fazer o papel de ligar uma oração à outra Então, nós, na aula anterior, nós falamos das coordenativas Eu trouxe esse quadro para que nós possamos relembrar Nas coordenativas temos cinco Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas Na aula de hoje, as subordinativas são nove Então, é preciso realmente sentar, estudar com calma, praticar, certo? E vamos ver as subordinativas e estudar a respeito delas Qual é o papel dessas conjunções? Por que eu dou o nome? Por que ela é integrante? Por que ela é causal? Por que ela é concessiva? Ok? Então, vamos passar Eu fiz questão de trazer esse quadro das coordenativas Só para vocês relembrarem As conjunções coordenativas são uma As subordinativas são outras Então, aqui nós temos o quadro, certo? Para relembrar das conclusivas Cada palavra dessa aqui Ela vai dar justamente trazer uma ideia de conclusão Ok? Aqui, ó Mas, porém, todavia, contudo A ideia de adversidade Pedro é educado e gentil Ó A adversativa Não se esforce muito Não se esforçou muito Porém, obteve um bom resultado Observe que Depois do porém Porém, obteve um bom resultado Era para a pessoa ter se esforçado Mas a pessoa não se esforçou muito Então, observe que Uma oração dá uma ideia contrária à outra Ou você estuda ou trabalha Alternativa Ou você faz uma coisa Ou então você faz outra Conclusiva Possui um bom histórico profissional Logo, não ficará desempregado É a conclusão que eu tenho Se tem um bom histórico Não é? Você estudante Fez o seu papel Estudou Foi um aluno frequente Estava em todos os projetos Não é? Estudou Aprestou bem seus trabalhos Então, logo Você será aprovado É o que eu geralmente digo A alguns alunos Quando me perguntam Professor, eu vou passar E eu digo Se você é um estudante Que estuda Apenas não carrega uma bolsa Você já tem a resposta E temos as explicativas Olha lá o exemplo Não compareci à festa Porque não foi convidado Então, eu estou explicando O porquê de não ter ido Pode passar E as conjunções subordinativas E agora é o foco Da nossa aula de hoje A conjunção É a palavra Que une orações Ou termos de uma oração Foi o que vimos Na aula anterior Essa relação Estabelecida Entre as orações Pode ser independente Quando se trata De orações Coordenadas É justamente As orações Que eu mostrei A tabela A vocês agora Ou dependente Quando se trata Das subordinadas Aí aqui vai ter Uma dependência Uma oração Vai depender da outra Pode passar E aqui eu trouxe Esse quadro Para vocês Está vendo Que é um assunto Que exige Bastante estudo E atenção Nós temos aqui Causais Comparativas Concessivas E condicionais Ela se assemelha Com a coordenativa Porque o nome Já traz uma ideia Já traz uma circunstância As causais Ela vai dar uma ideia Causa Motivo Razão Aí eu tenho As conjunções Aqui Ou locuções Conjuntivas Que é quando eu tenho Mais de uma palavra Certo? As principais Construções Causais Por que Pois Como Esse como É no sentido De por que Por que Por isso que Eu estou dizendo A causa Olha lá o exemplo Uma vez que todos Já chegaram Gente Preste atenção Se você tem Uma oração Ou duas Que no caso Eu preciso ter duas Porque eu vou ter Uma oração Que vai ser subordinada A outra Eu chamo de um período Composto Certo? Então uma oração Dependeu da outra Eu tenho ali Uma vez que todos Chegara Tem um verbo Chegar Vamos almoçar Temos o vamos Ok? Eu posso também Trocar Ali a oração Ela foi também Deslocada Eu posso dizer Vamos almoçar Uma vez que todos Já chegaram A oração Onde eu tenho A locução Conjuntiva Ou a conjunção É a parte dela Que eu vou Destacar Onde está A oração Subordinativa Subordinada Por meio da conjunção Ou da locução Olha o como Que está aqui Por isso que está lá destacado Causa Olha a causa Como ele estava Amando Ninguém Armado Desculpa Como ele estava Armado Ninguém Ousou reagir Olha aí Por que ninguém Reagiu Qual foi a causa Disso? Justamente Porque a pessoa Estava armada Comparativas Vai trazer A ideia de comparação Então nós temos aqui As principais conjunções Que Do que Usado depois De mais Menos Maior Menor Melhor Pior E a palavra Qual Marcelo é mais simpático Que O irmão O menino está Tão confuso Quanto O irmão Observe que Nós temos aí Uma comparação Observe Tem que analisar A conjunção E a concessiva Eu vou fazer Uma concessão Embora Conquanto Ainda que E por aí vai Irei ao cinema Hoje à noite A não ser Que chova Então eu vou fazer Essa concessão Ele não Participará Do jogo De futebol Embora Você insista Olha o Embora Aqui Condicionais Eu vou dar Uma condição Se Caso Quando Conquanto Se o conheces Se o conheceses Não O condenarias Então olha a condição Se Irei A festa Se você Me convidar Então eu estou dando Uma condição Para isso Se ele Tivesse dinheiro Na poupança Aproveitaria Essa promoção Ok Vamos para o próximo Conformativas Traz a Conformidade Ai meu Deus Faltou A continuação Mas eu prometo Não vou Vou descartar Esse slide Não Eu prometo A você Que Numa próxima aula Eu trago E complemento Tá bom Mas as Conformativas Ela vai trazer Justamente Uma Conformidade Certo Falarei Conforme Ou seja De acordo Com o que Você Me instruiu Tá bom Consecutivas Traz uma Consequência Que Quando ele Vem percebido De tal De tão De tanto De modo que De maneira que Era uma pessoa Tão boa Que todos Admiravam Sinceramente Consecutiva Traz uma Consequência Falou Tanto Na reunião Que Ficou Rouco Olha aí A consequência Por eu Falar Muito Por a Pessoa Falar Muito O que Aconteceu A pessoa Ficou Rouca Finales Traz a Finalidade Calou-se Rapidamente E qual Foi a Finalidade Disso Afim De que O Outro Pudesse Falar Cheguei Mais cedo Afim De que Possamos Conversar Qual Foi a Finalidade Da minha Chegada Cedo Aqui Onde Eu Estou Apresentando Essa aula Eu Tive Uma Finalidade Afim De que Eu Não Pudesse Atrapalhar Os Outros Professores Que Vêm Gravar A aula Ou Posso dizer Para Que Trouxe A Marmita Para Que Eu Trouxe A Marmita Para Que Você Tenha O Que Comer Após As Horas De Trabalho Então São As Finalidades Proporcionais Eu Vou Dando Proporção A Medida Que Ao Passo Que Quanto Mais A Criança Gritava Menos A Tensão Lhe Dava É A Proporção Ok O Próprio Nome Já Traz Essa Idéia Temporais Da Idéia De Tempo Quando Antes Que Depois Que Até Que Logo Que E Por Aí Vai Minha Mãe Ficava Acordada Até Que Eu Voltasse Temporais Olha O Até Que Quando A Banda Deu Seu Acorde Final Os Organizadores Deram Início A Os Jogos Então Realmente Veja Que É Um Conteúdo Com Uma Certa Quantidade Nomenclaturas De Classificações Que A Gente Vai Só Conseguir Aprender E Aprender Se Nós Fizermos Pelo Menos Pega Essa Tabela Escreve No Caderno Pratica Ano Passado A Minha Turma Que É Do Nono Este Ano Deve Lembrar Que Eu Sempre Dizia Pega Essa Tabela Escreva No Cartaz Pega Uma Folha De Papel 40 Ou Uma Cartolina Escreve Deixa Anexada Na Parede Do Quarto Ou Em Lugar E Sempre Fica Lá Observando Para Que A A Assimilando E Não Nos Confundamos Quando Formos Classificar As Conjunções Tá Certo Temos A Próxima Aqui Agora Nós Iremos Praticar Ok No Período Da Própria Garganta Saiu Um Grito De Admiração Que Cirino Acompanhou Embora Com Menos Entusiasmo A Palavra Destacada Expressa Uma Ideia De Que A Palavra Destacada É Essa Aqui Embora Analisa Todo Contexto Da Própria Garganta Saiu Um Grito De Admiração Que Cirino Acompanhou Embora Com Menos Entusiasmo E Esse Embora Dá Uma Ideia De Explicação Concessão Comparação Modo Ou Consequência Se Você Analisar Direitinho Toda Essa Situação Esse Embora Já Dá Uma Ideia De Que Vamos Ver Qual O Galar Dessa Resposta Letra B É Uma Concessão Embora E se Você Voltar E consultar A tabela Você Vai Ver Que O Embora Está Dentro Justamente Da Classificação Concessiva Ok Próxima Questão Em Ouviam Se Amplos Bocês Fortes Como Marulhar Das Ondas A partícula Como Fortes Como O Marulhar Das Ondas A partícula Como Expressa Uma Ideia De Que Analisa O Contexto A Oração Qual É A Resposta Será que é comparação Causa Explicação Conclusão Ou Proporção Essa está Facílima E a resposta É a letra A O Como Ouvimos Amplos Bocês Fortes Então Estou Comparando Bocês Aqui As Muralhas De Ondas Comparação Letra A É o Gabarito Temos Mais Alguma Coisa Sim E essa Esqueci Até De Criar O Gabarito Para Vocês Mas Olham Se Se Não Souber Se Não Souber Irei A Igreja O Termo Destacado É uma Conjunção Conclusiva Ela É Coordenativa Explicativa Ela É Coordenativa Adversativa Ela É Subordinativa Temporal Ou É Subordinativa Condicional A Resposta É É Porque Se É Uma Condição Se Não Souber Irei Irei A Igreja Sim Estou Dando Uma Condição Isso Não Fala Do Tempo Nem Adversativa Nem Explicativa Não estou Explicando Nada E Também Não É A Conclusão Que Estou Tendo É A Condição Temos 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 Alguma Coisa Então Vocês Fiquem Com Deus Fiz Essa Aula Mais É Um Pouquinho Mais Apressada Mais Resumida Porque É Um Assunto Que Dá Para Muitas Aulas Porém Nessas Aulas Remotas Nós Não Queremos Sobrecarregar Vocês Tá Bom Mas Também Não Queremos Deixar De Transmitir O Conhecimento Por Mais Resumido Que Ele Esteja O Importante É Que Nós Estamos Bem Com Saúde E Vivos Fiquem Com Deus E Até A Nossa Próxima Aula